Os recursos federais destinados para o combate ao mosquito Aedes cresceram 39% nos últimos 5 anos, passando de 924 milhões para quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para 2016, a previsão é que estes recursos cheguem a cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Além disso, foi aprovado um adicional de 500 milhões de reais para o combate ao mosquito.